Alguém disse outro dia que hoje é mais fácil os argentinos esclarecerem os meandros da nossa ditadura do que os brasileiros. Comente. Isto é grave e é verdade. É grave e é verdade. Nós, enquanto nós não tivermos a decência de rever a nossa lei de anistia, nós não podemos falar em direitos humanos. O Brasil é um dos poucos países que ainda não reviu a sua lei de anistia. Mesmo que ela já tenha sido enviada ao Supremo Tribunal Federal e referendada, os países e as sociedades evoluem. O que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Nós esperamos, eu acho que a Comissão Nacional da Verdade veio para dar um grande impulso e colocar a verdade histórica sobre os trilhos da nossa sociedade, mas ela não tem a capacidade de punir pela própria lei de anistia. E o Brasil hoje se encontra numa situação de que, mesmo sendo signatários de tratados internacionais de direitos humanos, esses tratados, hoje os direitos humanos internacionais, eles não permitem prescrição para a lesa humanidade. Eles não permitem autoanistia, como foi dada no Brasil para os militares. Então, nós temos que ter a certeza de que isto pode evoluir. Mas a Argentina, o Uruguai, o Chile, eles já evoluíram nisso aí. Inclusive, nós corremos o risco de que a ação penal que a Argentina instaurou sobre a morte do presidente João Goulart, ela desaforou agora de Passo de los Libres, que é a província de Correntes, onde ele faleceu, e está levando para a Procuradoria-Geral da República Argentina. Porque se nós não pedirmos esta oitiva, é muito bem capaz que a Argentina o faça primeiro que nós. Quais suas lembranças mais distantes de seu pai no poder? Elas são muito presentes em flashes. Nós não tínhamos, como criança, a dimensão do que foi o golpe. Eu estava presente quase sempre com ele, embaixo da perna dele, nos livros até. Dizem que eu salvei uma crise militar, inclusive, porque no auge da crise ele estava com um grupo de comandantes, dos comandantes das Forças Armadas, e que eu cheguei e disse o puto do cozinheiro não me dá pastel. Aí houve aquela descontração. E ele diz, olha, meu filho, eu acho que tu até prorrogastes um pouco a crise militar. Por que Jango não resistiu ao golpe nem em Porto Alegre? Não havia condições. Não havia condições. Sempre que me fazem essa pergunta, eu digo, por que Jango não resistiu? Ele tinha falado há pouco tempo com Santiago Dantas, que já estava doente na época, que tinha sido embaixador em Washington, tinha sido o seu chanceler e depois o seu ministro da Fazenda. E Santiago disse para ele, presidente, evite qualquer resistência, porque eu tenho certeza, tenho amigos e a quarta frota americana está na costa brasileira, vai estar na costa brasileira. Quando houve o golpe e ele tentou, foi para Porto Alegre tentando ver quais seriam as alternativas que tinha, o próprio Congresso Nacional, na madrugada do dia 2, declara vaga a presidência da República com o presidente dentro do país. Tentar uma resistência com outro presidente fugia a legalidade. E Jango era um legalista. E segundo, eu acho que ele previu, teve a sensibilidade política de não defender o seu poder pelo poder. Ele entendeu que a sua palavra, ordenando uma resistência, seria, sem dúvida alguma, uma guerra civil no Brasil. Porque os Estados Unidos já tinham a sua quarta frota, desembarcariam em Vitória e proclamaria, assim como o fez, três horas depois, na madrugada do dia 2, que empossaram o Masili, o primeiro país a reconhecer o novo governo legítimo, entre aspas, foi o governo dos Estados Unidos, três horas depois da posse do Masili, às cinco horas da manhã, no Palácio Presidencial. Como eram as relações dele com o embaixador Lincoln Gordon? Eram relações, evidentemente, formais. Nós sabíamos, eles tinham conhecimento, que o Lincoln Gordon vinha conspirando contra o governo democrático e contra a nossa Constituição. Tanto é que é o ponto de, em 2002, ele esteve aqui em São Paulo para lançar as suas memórias e disse nas nossas televisões para o nosso povo que ele deu 5 milhões de dólares para comprar generais e comprar políticos brasileiros para derrubar o governo de João Goulart. E nós temos, então, a eleição de 62, que 140 e tantos parlamentares foram financiados através do IBADE. Mais alguém ganhou em dólares para apoiar o golpe? Quem traiu foi o Cruel, aqui em São Paulo, que comandava o Segundo Exército. De manhã, ele disse, senhor, eu sou constitucionalista, estou do lado da Constituição. Então, quando o presidente da Fiesp de São Paulo, da Federação das Indústrias, vai a ele à noite e entrega as malas de dólares, está aí o coronel que presenciou, foi dentro de um laboratório, isto, de um coronel que hoje é o coronel Erimar, que nos deu a declaração para o Instituto, na mesma hora ele traiu o presidente João Goulart e ficou ao lado dos golpistas. Quem traiu o presidente João Goulart e ele só percebeu na hora do golpe? Olha, houve o desencanto com muitas pessoas. Existia a esquerda querendo fazer as reformas de base mais depressa do que a Constituição permitia, querendo fechar o Congresso Nacional, e a direita taxando o jango de comunista. Agora, há dias o historiador Jorge Ferreira disse que a relação da sociedade brasileira com o golpe de 64 é um caso mal resolvido. O que você acha? Eu acho que ele tem razão. Eu acho que nós, que a grande tragédia e as reminiscências da nossa ditadura não é apenas aquilo que os militares praticaram em torturas, em sequestros e em desaparecimentos. São os minis castelinhos que eles colocaram dentro das nossas mentes, da mente da sociedade brasileira e das elites brasileiras. Nós hoje vivemos num país onde continuamos precisando das reformas de base. Nós vivemos num país onde a nossa justiça é uma para uns e outra para outros. Eu queria perguntar para você, João Vicente Goulart, como é que está hoje o seu país? Eu acho que nós temos avançado muito. Eu acho que uma das grandes conquistas do nosso povo foi o retorno à democracia. Nós vivemos hoje, talvez, talvez não. A verdade é que nós vivemos o mais longo período democrático de nosso país. Se esquecermos o passado, ele volta. Você vê riscos? Não vejo riscos nenhum. Eu acho que nós temos que avançar. E para nós avançarmos, independente de coloração partidária, nós temos que ter a consciência de que precisamos modificar as estruturas de nosso país. Agora, o que você tem a dizer aos jovens fashion de hoje, esses jovens fashion de hoje, que dizem que o Brasil precisa de uma ditadura? Isso é um absurdo. Nenhum país precisa de uma ditadura. As ditaduras são os piores sistemas na hora que você perde a liberdade, perde a consciência, perde o direito de falar, perde o direito de se reunir. E esses jovens nunca devem ter passado por uma ditadura. O que faz a Fundação Presidente João Goulart? Nós estamos fazendo um grande resgate da memória de Jango. A Fundação nós já fizemos em coprodução dois filmes, um com a TV Senado, que foi exatamente onde nós descobrimos a declaração, filmamos a declaração desse ex-agente que estava preso numa penitenciária de alta segurança encharqueadas. Nós fizemos recentemente com o Canal Brasil o dossiê Jango. Estamos fazendo um esforço agora para fazer o Como Matar um Presidente, do Roberto Farias. Já está em fase de captação. E o nosso grande desafio foi uma luta de sete anos que nós travamos. Obtivemos o terreno no Eixo Monumental em Brasília e queremos lançar, se Deus quiser, ainda este ano, a pedra fundamental do Memorial da Liberdade e Democracia Presidente João Goulart no Eixo Monumental em Brasília. Você tem alguma aspiração à carreira política? Não, eu sempre, quando me pergunto, eu já fui deputado, já fui secretário de Estado, mas quando me perguntam se eu quero voltar a disputar uma cadeira política, eu sempre digo o seguinte, o homem é um ser político, não necessariamente eleitoral. E nas condições atuais deste Congresso que aí está e o sistema para atingir uma cadeira política como o nosso, aqui em São Paulo, para eleger um deputado, são seis milhões de reais. Enquanto as empresas financiam isto, estes parlamentares se tornam empregados daquelas empresas que o financiam e não representam o povo brasileiro. Eu digo uma coisa, você mente? Eu minto quando é necessário. Você é religioso? Sou profundamente religioso. Você chora? Choro, choro. E você tem uma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Tenho, tenho. Sabe por que que eu tenho? Porque eu tive que jurar a bandeira uruguaia. Eu tive que cantar o hino uruguaio, não tinha esse direito de cantar e de jurar a bandeira brasileira. Então, eu tenho um profundo respeito pela nossa simbologia e pela nossa... Me diga uma coisa. Brasilidade. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Quando nos libertaremos o nosso povo brasileiro? Essa sua resposta nós estamos pensando há séculos. Então, vou fazer a última pergunta. João Vicente Goulart. O que é a vida? A vida é um profundo desafio, um desafio que nós devemos avançar, caminhar e saber que a nossa passagem por aqui tem que ter algum significado, alguma luta pelos nossos semelhantes, alguma bandeira que nós temos que passar por ela. Eu acho que passar inadvertidamente pela vida é como passar inadvertidamente pela morte. João Vicente, a última pergunta. O que é a vida? Lutar, lutar e lutar. Então, dá um abraço. A única coisa falsa desse programa é um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.